Mas amigos, ó, isso aqui é uma pecinha de cilindro, ó, manual, que a gente prensa aqui em cima da mesa, né, da tábua. Aí o que que eu tive a ideia, né, de tirar essa lata, essa lata aqui, ó, e deixar só essa pecinha aqui pra ficar menos, menos coisa, e fica mais fácil de usar. Aí meus amigos, ó, vai ficar assim, ó, as duas pecinhas eu vou deixar só assim. Aí meus amigos, ó, arrancar aqui também, ó, aí ó, vai ficar assim, ó, agora eu vou dar um acabamentinho aqui, tirar esses fios aqui. E já era. Ó meus amigos, ó, por que cortar desse jeito aqui, ó, essa pecinha aqui, ó, bota aqui pertinho, ó, e a gente bota aqui, ó, aqui, tanto por baixo ou por cima, mas é melhor por baixo, ó. Aí o que é cortar um ferro aqui, por exemplo, ó, ou uma tábua, põe isso aqui, ó, pra segurar, tipo uma abraceadeira, né, uma mão francesa, não sei como é que chama o nome isso aqui. Então meu amigo, ó, isso aqui é também pra afiar um facão, uma ferramenta aqui, ó, e daí bota isso aqui, ó, e agora eu vou afiar esse coisa aqui pra mostrar pra vocês, ó. As mãos francesas já estão sendo ocupadas, ó, tá vendo? Não sei como é que eu nome isso aqui, ó, já segura esse ferro aqui pra mim afiar. Então meu amigo, ó, pra que que serve essas mãozinhas francesas aqui que ia ser jogado fora? Já tava lá, jogado bem dizer, fora. Pra fazer isso aqui, ó, pra afiar as coisas, ó, segurar. Aí, ó, meu amigo, ó, eu usando essas mãozinhas francesas aqui, ó, essas pecinhas aqui, ó, ela segurou aqui, ó, não precisou, eu afiei ali, ó, não precisou nem correr o risco de se machucar nem nada. Então através dessas pecinhas aqui que ia ser jogado fora, ó, isso aqui tá no cilindro de, cilindro antigo, né, de prensar em tábua, né, cilindro de amassar pão. Então essas baciadeirinhas aqui é muito boa. Não jogue fora, corta ali, deixa só elas que você vai ocupar muito, tanto pra segurar qualquer coisa, né, um ferro, pra afiar uma faca, um facão, qualquer coisa. Uma ferramenta, né, então eu uso essas coisinhas como, né, pra segurar ali a coisa, né, assim, ó, é como eu expliquei, né, então é assim que funciona, tá vendo, ó, e fica bem firme. É isso aí, meu amigo, essa ideia que eu tive, não jogar fora, mas aproveitar. Valeu e até o próximo vídeo. Até depois!